Olha pra cá, Maria. Fala pra nós aqui como foi a sua experiência de aprender a andar de bicicleta. Gente, foi excepcional, foi muito bom. Eu fiquei muito tempo esperando pra eu aprender, eu sempre pedia pros meus amigos e todo mundo falava não, eu vou te ensinar esse final de semana e aí nunca dava. Aí, por coincidência, no domingo eu fui e comecei a aprender. Hoje é meu segundo dia e assim, já tô me sentindo uma ciclista. É muito bom a sensação de conseguir realizar um desejo que a gente tem incubado desde criança. Ai, que bacana. Obrigada, Baqui Anjo, vocês arrasam. E a minha Anja Lu, maravilhosa. Obrigada.